oi oi gente mais um vídeo aqui do canal desde já se inscreve no nosso canal se você é novo por aqui ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e aqui a gente está na feira de Toritama e veja só o que a gente achou muito bom essa saia de 25 reais elas vários modelos e as calças é de quanto? 25 e 28 as calças aqui é de 25 e as de 28 e ele tem vários modelos e o jeans dele a lavagem é muito boa e aqui é o zap deles para entrar em contato da saia o contato é esse eu vou mostrar aqui para vocês o zap das calças gente para a saia lembre-se que é esse zap aqui é isso que eu mostrei agora a calça eu vou mostrar agora pronto para as calças é esse aqui ó o zap dele qualquer coisa só entrar em contato viu ele faz entrega em ônibus também né faz em qualquer canto gente olha esse saque de 33 reais muito linda elas vários modelos olha enquanto assim olha aaca e é e a água água suco lanche o cita aqui é claro o bo desse é 33 reais mais vale eth dele é muito bom É muito modelo Certo Gente, qualquer coisa A gente vai contatar aqui com ele O zap dele é esse aqui Ele faz entrega também E é muito bom esse preço, viu? Gente, esses boraqués É de 10 reais, qualquer modelo E é de 10 reais É boli, sim 10 reais, viu? Com qualquer boli desse Nário modelo Fica aqui o zap dele É esse aqui, ó Pra quem se interessar, né? Os bora e entre em contato com ele Gente, olha aqui que eu encontrei Essas... Dito parte da feira mesmo, viu? E a saia é 20 reais Várias estampinhas delas O shortinho, ó 5 reais Short Blusinha ali de 10 5 reais Várias estampas eles 10 reais 10 reais as brusinhas E vários modelos ela tem E o zap dela é esse aqui Pra quem se interessar Aqui, ó, gente Esse aqui é o zap dela E tem vários modelos, tá vendo? É tudo de 10 De 5 De 20 Não se esqueça O zap dela é esse aqui Gente, olha só que eu encontrei Aqui esses vestidos Lindo E predarias 15 reais E veja só Como eles são arrumados O tecido ótimo E é de 15 reais eles E esse de manguinha Que é de 5 Vários modelos Assim, um braão 15 reais E esse é de 20, hein? Olha as promoções Esse aqui é 25 Olha as promoções Que eles vão me dar uma olhada Para os sapatos De 15 reais 20 reais 20 reais Olha as promoções 25 25 O macacão longo, né? 25 Tá linda 25 Esse já aqui também, gente 25 reais E a de quanto é essa longa? Esse tá de 55 55 Tá linda elas De 45 Essa Odezinha E a longa é de 45 55 55 a longa E os vestidinhos Os vestidinhos é de quanto? 55 55 E o jeans dela é ótimo Que lindo o modelo Aí você Fechei cartãozinho Fabrício Dá um cartãozinho A ela Pronto, gente Aqui os jeans Eles são muito bons E aqui é o zap deles Para qualquer coisa A gente vai entrar em contato E ter contato com eles Que as cartas deles São de qualidade Gente, encontrei esses casacos Que lindo E o tecido dele É em ótima qualidade Muito bom E ele tem várias cores Tem ele cinza Preto Vinho E eles são apenas 20 reais Certo? Esse já aqui Tá de 15 reais Brunzinha Tudo uma malha De algodão Ótima Ó os modelitos Tem esse rosa lindo É várias cores É um modelo só Com várias cores E várias cores Eles vêm daqui Ó Variedade Muitas E o zap dele Tá aqui Ó Pra quem quiser Entrar em contato São eles Gente, olha essas brusas lindas Aqui que eu encontrei Muito arrumadas É 25 reais De um atacado Que linda A manguinha dela Como é que fica Com esse bordado lindo E a saia de 30 Né linda ela? Ó que look lindo E a manguinha curta É de 23 Né linda Essa é de manga longa Também Ela é de 25 Ó que linda Mas ela fica assim Ó E a saia de 30 Também É muito linda Tem um look Muito arrumado E a brusinha É de 23 reais Esqueci se ela Vão carregando Tá linda Essa saia também É de 30 E o zap dela É esse aqui Que é o zap Quem quiser entrar Em contato com eles Viu? É isso aí gente O vídeo fica por aqui Desde já Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho Para não perder Nenhuma notificação Compartilhe com amigos e familiares E tchau 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 Tchau